Ô Kira, a gente tava falando contigo, existiu na tua vida esportiva uma pessoa que era a tua rival, por exemplo, muitos lutadores, como é que eles cresceram, como é que eles ficaram no casco, quando eles sabem que aquele outro cara sempre quer pegar ele, então o próprio Renzo mesmo falou, o Raia mesmo quando tinha aquela treta com o macaco, então o macaco vivia treinado, porque sabia que a qualquer momento ia encontrar o Raia, e o Raia vivia treinado, porque sabia que a qualquer momento ia encontrar o macaco, então no final ele falava, meu irmão, você me ajudou a ser um grande campeão, estimulou, estimulou, porque você treina pra você e treina pra enfrentar o cara, você começa, quando você tá vivendo o processo de ser atleta, você odeia essa pessoa no começo, aí depois no final, quando você se aposenta, você fala, putz, essa pessoa foi super importante, muito obrigada, eu tinha uma menina de São Paulo, chamada Luana Zulguir, que nós fizemos várias finais, e assim, a gente não se falava, era um clima na época bem ruim, mas ela dormia do meu lado o tempo inteiro, que eu imprimi uma foto, botei do lado da minha cama, porque nos dias que eu ficava com preguiça de acordar, eu olhava assim, olhava pra ela, não vou ficar de preguiça hoje, vou levantar, então eu usava isso pra me estimular, que maneiro, foi super importante pra minha carreira, tu vê que legal isso aí, vê como é que é, e essa menina te ajudou, me ajudou demais, e você se fala, hoje a gente é amiga, hoje sim, é legal isso aí, depois que passa, depois que passa esse período, né, você vê essa contribuição que ela fez na minha vida, que ela teve na minha vida, que nem eu vi outro dia o Renzo abraçando o Eugênio Tadeu, que nem eu, que porra, a luta ali teve uma rivalidade muito grande, né, Malvira, com o Jiu Jitsu, porra, porrada ali pra tudo que é lado, porrada na praia, não, outro dia eu tava na praia, o Renzo chegou com o Hugo, aí, aí eu, porra, e tavam lá juntos.